Ah, eu quero saber, antes da gente ir para o gameplay, eu quero é ver as armas. Ah, o Game Armor, eu quero ver todas as armas, eu quero ver tudo. Motosserra, é o que? Só quero testar isso na cabeça de alguém, é assim que abrir aquela porta. O que é isso? Petralhadora, pistola, petralhadora. Acho 12. A 12 é cerrada, a 12 é convencional, a 12 é automática. Qual é a próxima, só o slot. A metralhadora, o que é isso? Oh, Light Machine Gun. Isso é aquela lança-granada, lança-granada com a mira, certo? Aquela lança-granada única, que você pode escolher... Só que parei, ué, escolher se vai me ato também, né? Ah, arma plasma. Ela tem o disparo de shot agora, plasma. Ah, essa desgraça. Essa é a desgraça aqui? Opa. Não, 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 pera aí, eu ainda tô vendo as armas. Pera aí. Big fucking gun? Por que não? É essa. Eu não lembro disso na demo, mas... É... Pera aí. Colega, já sei qual arma que eu não vou usar com frequência. Eu gosto do efeito sonoro dela. 자�la no teto é a big fucking gun que você é, metralhadora, né? Ela mesmo. Adorei a explosão. Tá mais forte. Próximo slot, a arma do... E sepulto agora o nome dele, né? Lança-chamas do gordão Aí é a granada, ok Lança-chamas do gordão Dispara em rajadas Lança-chamas convencional Caramba, qual é a range disso? Lança-chamas do gordão Lança-chamas do gordão Here's the... Nossa, eu to... Eu torei o efeito sonoro Pãe, no cabelo, pãe Morre, morre, morre Thank you very much Eita f***a gente Oh Peraí Toz grenade Ok Oh Não aponta só pra mim não, mocinho Não, eu quero que você desça aqui Desce 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 Cala a boca Fertar isso aqui Fertar isso aqui Então Eu ainda to impressionado com a força do meu chute Olha o que eu fiz com esse sujeito Não 100% 100% Nunca mais vou fazer igual 100% 100% 100% 100% Ok Eu não vou tocar com a granada aí não Ai, ai Uuuuuh Hohohohoho Sai Droga, 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 droga Droga, droga, droga Ah Explode aí Tem gente aqui Ai Tem dois Não tem um, tem dois Na falta de um, tem dois Uh, acabou as granadas Oi Ah, seu f*** Toma, toma, toma Vem cá você também Bora que eu to Cadê os barons? Pois é Tô de retirada Falou Aqui eu não fico Opa Não Nossa Morre Morre logo Morre logo Você Tá mais tank Que o normal Agora eu sei porque não tem mais 5 barons aqui Tem só você Não era vocês dois que eu esperava Mas Ok Próximo Mano, essa minigam tá imoral mano Olha isso Mano Parece até que eu tô jogando um jogo pay to win mano Onde você compra pra ter uma arma roubada aí Mano, a minigam é uma dessas Olha Minha Derrete Derrete o rosado Oi Tem uns rosados ali dentro, pera aí Ah Queria atacar uma granada não tenho Não Chave azul, vai ter um bicho ali no meio. Adorei essa modificação. Eu já falei que adorei essa modificação de ficar disparando várias vezes? Então, eu adorei. Engole essa granada. Oh, hello. Faz a fila. Próximo. Opa, tá tudo atrás. Você tá me bloqueando, cacete. Sobe, 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 sobe. Oh, ok. Eu descobri na raça. Existe friend fighting nesse jogo. Eu acabei de encerrar meu amigo ao meio. Não, eu vou ganhar essa luta. Fazer o quê? Não sabia? Eita p****. Eita. Opa. E aí, coronaveiras. Tudo tranquilo? Eu tenho o álcool em gel aqui pra você. Eita. Olha ele ali. Dispare sem parar. Faz a fila. Tadam. 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 Tadadam. Tadadam. Oi! Ai, ai, ai. Coronaveiras. Mata com o álcool em gel. Mata com o álcool em gel. Não perguntem. Eu sou retardado por natureza. Mata com o álcool em gel. Wait for it! Já foi metade da vida dele num espaço. Adorei essa doce. Eu já falei que a Dori era a modificação dos A12? Então, eu adorei. É mais um demônio... Morre, 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 morre... Morre, 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 morre... Morre, morre, morre... Eu tô sem bala, deixa eu carregar... Ah, o quê? Car... Tem dois ali dentro? Ah! Coronavajes? Coronavajes? Ah, tem mais! Ah, tem mais, tem mais... Ai, aeee... Coronavajes! É, ele tá aqui! Oi? Esse é o Orb Berserker do 1 de 2016? MENTIRA! Eu... Excuse me? O Ark Valley dropa uma esfera que me transforma num Battle of Hell? É! Eu ainda vou estar como Battle of Hell, né? Ah não, mano. Ah não, velho. Ah não, agora eu quero ver. Ah, agora eu quero ver aquilo lá. Eu fui pesquisar pra poder encontrar como invocar essa... Mano, é Summon Demon Rune Battle. Mano, WTF? Eu quero que se foda. Eu quero ver isso. Olha, mano. Mano, eu sou realmente lento. Só que eu fico 3 metros de altura. Próximo... No! Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu não sei o que acontece quando eu acabo o meu HP nessa forma. Ai! Ai! Tá, 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 tá. O que acontece? Eu volto a ser humano normal. Quero fazer isso de novo. Cadê? 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 Me dá! What? Oi? Cadê, cadê? Não, não funciona executar. Eu recupero quase tudo minha vida. Vem cá. Funciona nesse aqui? Não. Pelo que visto funciona apenas em... Tem tempo? Aaaah! Eu só vou aceitar. Abriu. Voltou. Eu vi uma logo da machadinha. Olha! Olha uma logo da machadinha. Me dá uma machada. Carregando? Uma péssima hora. Oh, ninguém aqui. Sério. Um. Machado faça. Um. Outro machado. Hahaha. Eu vou usar a machadinha. Bora. Já to vendo tudo por causa do efeito. A CIDADE NO BRASIL 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 O Pessoal tem comentado Meus vídeos dos mods E tem mencionado Alex, eu coloquei esse mod aqui Só que ele não tá com a configuração do mouse Ou eu coloquei esse outro mod aqui Só que ele tá todo travado Eu vou aproveitar esse finalzinho de vídeo E vou dar uma explicada Pra poder passar ali por esses erros comuns Que acontecem O erro mais comum É o OpenGL Que eu menciono direto Mas já vou deixar passada a lipa aqui pra vocês O programa OpenGL O que acontece? Vocês não tem o programa OpenGL Do computador de vocês O nome do programa é esse OpenGL Pesquisa De preferencia O OpenGL que tem a versão 3.0 pra cima Esse aqui ó Esse aqui eu acho que é o mais recente 20 de 12 de 2000 Tem que ser de preferencia 3.0 pra cima Porque senão não funciona Das versões inferiores não funciona que esse Esse é um dos problemas comuns O outro problema mais comum Era o do jogo tá lento Tá travando É como se você tivesse lagado O que acontece? Teve uma vez que eu fui pegar o mod Brutal Doom versão 20 E fui instalar no notebook de um amigo meu da faculdade O que aconteceu? Ele tava com esse problema de tá lagando Tá dando umas travadas bem estranhas O que eu fiz? Eu vim na opções E eu vim na configuração do set video Nessa configuração aqui O que eu fiz? Eu simplesmente fiquei trocando aqui a resolução Até achar a que parava de dar as travadas Acredito não As que parou de travar no notebook dele Foi uma dessas configurações aqui Que tem esse LP do lado Desculpem mas esse LP eu não sei o que que é Mas funcionou no notebook dele As vezes pode ser o caso no computador Ou no notebook de vocês Então quando vocês estão dentro do jogo E tá dando essas travadas Meio estranhas Só vem aqui na resolução E vai trocando Até achar mais adequada Caso ainda continue Você pode tentar o Borderless Window Mode É esse mod tem essa configuração Os outros não tinha Esse mod é o primeiro que eu vejo Que tem a configuração Borderless Window Tô até ativado aqui Excelente amor Mais um outro erro Que tava dando como mais comum Era o das configurações não tá certas Tipo o mouse não tava funcionando Era pra configuração antiga O que você faz? Você pode vir aqui nas opções Customize Controls Configurar os botões de forma manual Se não tá no automático Você tem que vir aqui e configurar eles manualmente É o caso Então eu vou deixar aqui rodando Bem devagarinho Pra vocês irem vendo File, Sacrify, Reload, OR, OZE Essas aqui são as configurações que eu uso Que eu jogo Aqui é o slot das armas Tem também o botão do meio do mouse Que você pode rodar e ficar trocando as armas Ativar itens Se você encontrar alguns itens Mapa Isso aqui não é necessário Kick Que Granada Flashlight Coloquei o T Toss Granade G Eu tinha colocado no meio do jogo Unload Gun Nunca vou usar isso Aqui as melhores configurações Ofender E rolar pra esquerda ou rolar pra direita Essas são as configurações que eu uso Mas ainda tem o do mouse Que aqui não fala nas configurações O do mouse é aqui Logo abaixo do Customizing Mouse Options Aí você tem a opção Enable Você simplesmente deixa tudo do jeito que está aqui Nessa configuração Permitir o mouse Permitir o mouse nos menus Melhor ainda Que é mais fácil para poder interagir Always Mouse Look Isso aqui sempre deixa ativo Que aqui em todo momento você vai usar o mouse Bom galera É isso Não tem nenhum segredo Vou deixar os links na descrição pra vocês Pra vocês poderem Estar baixando os arquivos Baixando a pasta GZ1 E também na descrição Eu vou deixar pra vocês O link deste site aqui É o site onde eu arranjei o código Pra invocar aquela esfera Onde você se transforma no Battle of Hell Tá aqui embaixo Meu Deus Olha ele aqui Summon Give Demon Demon Não, pera aí É o de baixo O cacete Esse aqui é o Demon Rooney Revenant Ah, esse aqui é pra vocês se transformarem em sepulto Esse aqui você se transforma no Skeleton Esse aqui é a esfera que te transforma no Battle Esse é o comando aqui Lembrando Ou é Kiwi Ou é Summon Dessas duas formas Você não vai fazer literalmente Summon Give Demon Rooney Battle Tem que fazer que nem você na gameplay Eu coloquei lá Summon Espaço Demon Rooney Battle Ou você pode fazer Give Demon Rooney Battle Que aí já vai direto E já coleta pra você Instantaneamente Bom pessoal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui E a gente se vê na próxima Muito obrigado mais uma vez E falou pessoal Falou Tchau 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 Tchau